Música Continuamos no 5º Congresso Nacional de Educação, Inovação, Sustentabilidade, Humanismo Solidário. Ao meu lado, a professora doutora Aleluia, que vai nos falar um pouco mais. Está aqui no Congresso também ministrando pequenos cursos voltados à cultura da sustentabilidade. Tudo bem, professora? Bom dia. Bom dia. Professora, nós queremos conversar um pouco mais sobre essa cultura de sustentabilidade, a qual a senhora até vem ministrando esses pequenos cursos. Nós temos uma realidade que nos pede essa atenção à sustentabilidade. Especialmente quando falamos dentro da sala de aula. Mas ao mesmo tempo nós temos algumas dificuldades. Porque a cultura da sustentabilidade nem sempre é vivenciada de maneira correta e nem sempre dá-se continuidade fora da sala de aula. Então assim, gostaríamos de saber qual é a importância de investir dentro do ambiente escolar na cultura de sustentabilidade. Bom, educação sempre trabalha na longa duração, porque nós trabalhamos com mudança de mentalidade. Então é todos os dias repetindo de novo, de novo. E as referências precisam ser muito claras. Nós não temos ainda um corpo docente ou diretivo com uma cultura ecológica. Muitas vezes aquilo que não é recomendável parte exatamente dos adultos. Então, às vezes nas nossas festas, na forma da gente organizar a escola, a lista de material, o excesso de impressão e o desperdício de alimentos nas cantinas, produção de lixo, uma escola não se preocupar com a destinação correta do seu próprio resíduo. Então, fica muito difícil você falar de uma cultura ecológica se não tem um exemplo. Então, a grande dificuldade é fazer com que os adultos, os educadores, entendam que essa competência, vamos colocar dessa forma, que essa cultura, ela só vai se instaurar e vai ser introjetada a partir do exemplo, da grande referência que é um professor na vida de uma criança e de um jovem. Então, se a criança imersa nessa cultura conseguir perceber isso, aí fica mais fácil. Então, o exemplo do professor, o exemplo do educador em sala de aula, pode ser também considerada uma possível solução? O exemplo da instituição como um todo. É o ambiente, é o meio onde você está imerso. A criança tem que perceber, e o jovem, de que a sustentabilidade ecológica é um valor. Então, se ele não percebe que aquilo é valor, aquilo não vai passar por ele. Muito bom. Aqui foi interessante porque nós íamos falar exatamente de soluções que podem ser possíveis. Acredito que trabalhar com essa consciência sobre o valor da sustentabilidade já é uma solução possível. E o mais interessante, e acaba sendo também, de certa maneira, eficaz, é o fato do professor propor ao aluno a prática desse valor e esse aluno levar para dentro da sua casa, com as suas famílias. Porque, às vezes, a gente percebe o seguinte, professora, é trabalhado em sala de aula, é ensinado em sala de aula, é dado ao aluno essa possibilidade de perceber e ter esse valor introjetado. Mas, às vezes, as famílias não conseguem fazer com que isso realmente passe adiante. A gente, infelizmente, precisa trabalhar também com a família essa cultura. Porque muitos são os trabalhos que são realizados, as iniciativas realizadas em sala de aula, e, às vezes, faltam. Existe algum meio o qual o professor possa usar para também, de alguma maneira, atingir a família do seu aluno? É interessante que a cultura da ecologia integral, ela faz o caminho inverso dos outros conhecimentos. Porque, em casa, é muito difícil também, por uma questão geracional, de ter adultos preocupados com a questão ambiental. Porque é uma cultura que não foi educada para isso. Então, o movimento ambientalista no mundo, ele estoura e ele ganha corpo. Vamos imaginar, a partir de 1962, com o livro Primavera Silenciosa, da Raquel Kerson, por exemplo. Ou outras pessoas esporádicas que vieram. Ou seja, a minha geração nunca ouviu falar dessas coisas. Então, como que a gente vai ensinar? Então, acontece um movimento inverso, é que esse filhote, que vai para o seu ninho, é que leva a novidade. É ele que leva o estranhamento. E fala assim, pai, não pode isso. Mãe, isso aqui é assim. Então, é essa criança que vai fazer a mudança dentro da própria casa. Ou seja, precisa ver a prática e enxergar isso como valor na escola, para que ele possa, então, levar isso para casa. E a nossa experiência é que, de fato, muitos pais chegam para mim e falam assim, nossa, lá em casa agora, tudo tem que ser separado, não pode jogar nada fora e é tudo assim. Ou seja, é a criança impactando o meio familiar. Muito legal, professora. E professora, qual a maior lição que você deixaria aos congressistas? Que você pode deixar, na verdade, aos congressistas aqui nesse quinto congresso de educação? Bom, quando a gente pensa na inovação, sustentabilidade e humanismo solidário, eu fiquei muito pensando sobre isso. A inovação, como cristãos, nós já temos um grande exemplo. Para mim, Cristo foi um exemplo de inovação. Porque os fariseus, os doutores da lei, chegavam para ele e diziam o seguinte, olha, ouviste o que foi dito? E ele dizia assim, eu, porém, vos digo. Três pontinhos. Então, inovação é isso. Está dito isso, está posto isso. O que eu, porém, vos digo? Então, a inovação vem desse dizer de uma forma diferente, de fazer de uma forma diferente. O humanismo solidário, nós também temos o caminho. A gente só precisa, como diz a música, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. O humanismo solidário é o sermão da montanha. Então, nós já sabemos o que é. A gente precisa exercitar. O que eu sinto que é um desafio, de fato, é a questão da sustentabilidade. Porque, no tempo de Jesus, era o cego, era o coxo, era o manco, que eram os problemas que eles precisavam resolver naquele momento. Agora, nós temos uma crise ambiental, uma mudança climática, que pode jogar milhões de pessoas como imigrantes ambientais, jogar pessoas na pobreza. E nós já estamos sentindo isso na pele. Então, que cultura ecológica é essa? Que conversão ecológica é essa que o Papa Francisco exige de nós e pede de nós? Então, a mensagem que eu diria é o seguinte. Cada um tem parcela na busca de uma solução, de uma mudança. Eu tenho que ser a mudança. É o que a pegada ecológica coloca, de uma certa forma. Se o mundo inteiro vivesse como eu, quantos planetas seriam necessários? Então, se a gente pensa assim, eu levo isso para a minha escola, eu levo isso para a minha instituição, e eu levo isso ao impacto, de uma forma, no planeta também. É isso. Muito obrigada, professora. A cultura sustentável, de fato, nos vem fazer também este questionamento. O que eu estou fazendo para ajudar no mundo mais sustentável, ou, de repente, numa comunidade, ou mesmo na minha casa? Então, assim, é muito gostoso ouvi-la. É muito tranquilo também, porque a sua fala é de muita tranquilidade e nos faz realmente lembrar da sustentabilidade. Então, muito obrigada. Quinto Congresso Nacional de Educação. Inovação, sustentabilidade e humanismo solidário. Estava conosco a professora Aleluia. Muito obrigada, professora. E se vê que, vis supposedos em também uma comunidade. Tchau, tchau. Falando. Tchau, tchau. Tchau tchau. Legenda Adriana Zanotto